Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 6 de agosto de 2020, amanhã que é dia da cabra, é dia da águia e também o dia do jacaré. Muito bem, frisei aquela 290 né, e a danadinha veio né, deu pra salvar né, muito bom. Tomara que o pessoal tenha julgado ela né. Muito bem, aí na esquerda da tela você vai ficar aí com os telefones aí da Ana Paula e também da Fernanda aí da Banca Brasil. A banca que você faz aí os jogos na esquerda e meia direita. Então quem tiver afim é só baixar o app aí da Banca Brasil aí com a minha amiga Ana Paula e também a Fernanda. Então vamos aí às viradinhas de amanhã. Aqui ó, 724 da cabra, aqui ó, 607 da águia, 706 da águia, 760 do jacaré. Aqui ó, 123 da cabretinha, 721 da cabra, 306 da águia, 360 do jacaré. Aqui ó, 922 da cabretinha, aqui ó, 907 da águia, 907 da águia. Aqui ó, 908 da águia, aqui ó, 021 da cabretinha, aqui ó, 324, 423 da cabretinha. 207 da águia, 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 207 da á da águia. E essa aqui foi boa, hein? Falei que centenadinha ia virar. Muito bom. E eu passei ela aí nas centenas de hoje, né? Muito bom. Então amanhã as dezenas dominantes, aí 0, 6, 6, 0, 6, 6, 0, 0. Os bichos do dia, cabra, águia, jacaré, macaco e vaca. Tá aí algumas milhares boas pra jogar invertida. Tá vindo muita milhares dobrada, né? Hoje já vi 7, 4, 4, 7. Já veio 8, 4, 4, 8, 4, 4, 8 e agora veio 9, 9, 8, 8, né? Tá aí algumas centenas e na coruja agora eu vou dar uma aventurada nesse cavalão aí com a 1, 4, 1. Vou continuar a jogar aqui esse palpite que eu passei na tarde, só vou acrescentar o cavalo. Tá aí, ó, alguns duques de dezena, também alguns ternos de grupo. E alguns grupos aí, águia, jacaré, cabra, vaca, porco e o cavalo. Dá até pra fazer uma quadra de grupo boa aí. Tudo bem. Então vamos aí à cruzetinha de amanhã, né? Amanhã dia 6 coloquei duas centenas correspondentes aos bichos aí. Ó, 824 da cabritinha, 957 aí do jaca. Aí tá uma sobra aqui ficou o 1 e o 3, né? 3x06, uma boa, né? Então vamos lá. 764 do leão, 4x67 do macaco, 647 do elefante. 762 do leão, 267 do macaco, 672 do porco. 5x64 do leão, 4x65 do macaco, 6x45 do elefante. Ó, rapaz, dá até pra fazer um terninho aqui, ó. Macaco, elefante e leão, né? Porque essas viradinhas aqui só dê o macaco, elefante e o leão. 2x65 do macaco, 562 do leão, 652 do galo. 502 do avestruz, 205 da águia, 052 do galo. 209 do burro, 902 do avestruz, 092 do urso. 809 aí do burro, 908 da águia, 089 do urso. 824 aí da cabritinha, 428 do carneiro, 248 do elefante e, quem sabe o cavalão agora com a 842. 957 do jacaré, 759 do jaca, 975 do pavão. Então amanhã dia da águia, ó, 206. Ó, gosto também, ó, 406. Agora da águia é assim, ó, 706. Vamos ver aqui, ó, 905 também é boa. Cabritinha, 024. 924. Aliás, eu dei uma vacilada de não ter botado um aqui, né? Só deu cabra aqui com 24. É, fazer o quê, né? Deixa rolar. Qualquer coisinha que vocês colocam aqui, ó. Por exemplo, aqui tem o 13, né? Que é o 1 e o 3 que faz a cabritinha, né? De repente, ó, é... 423, 324, que é as duas que eu passei, que eu falei aí mais no início do vídeo. Beleza? E o jacaré, 260. Gosto do jacaré com a 0,59. Aqui, ó, 857. Aí do jaca. 459. Beleza? Então tá aí os palpites, então, para o dia 6 de agosto de 2020. E na PTV aí deu cachorrão na cabeça que é o bicho do dia, né? Muito bom. Meu amigo Rossi, lá de São Paulo, tá de olho aí no galo. Será que o galo vem? É. Posso até julgar esse galinho aí, né? Mas eu tô mais é no cavalo. Mas tá bom. Deixa rolar. Então, ó. Forte abraço a todos aí. E boa sorte!